Estimados que se alimentam do maná escondido, Deus enviou seu sétimo anjo mensageiro para guiar sua noiva, não outro homem, não um grupo de homens, mas um homem, pois a mensagem e seu mensageiro são o mesmo. A palavra de Deus não precisa de interpretação, ele a falou a sua noiva por meio de lábios humanos, e nós cremos nela exatamente como ele a disse, devemos ter muito cuidado hoje com a voz que nos guia e com o que ela nos diz, nosso destino eterno depende exatamente dessa decisão, por isso precisamos decidir qual é a voz mais importante que devemos ouvir, que voz foi vindicada por Deus? Qual voz tenho assim? Diz o Senhor, não pode ser a minha voz, minhas palavras, minha doutrina, mas deve ser a palavra, portanto, devemos ir à palavra para ver o que ela nos diz, ela nos diz que ele levantará o ministério quíntuplo para nos guiar no final? Podemos ver claramente na palavra que eles têm seu lugar, lugares muito importantes, mas a palavra diz em algum lugar que eles serão os que terão as vozes mais importantes que devemos ouvir para sermos a noiva? O profeta nos disse que muitos homens se levantariam nos últimos dias tentando fazer um serviço para Deus, sem que fosse a vontade dele, ele abençoará o ministério deles, mas não é sua maneira perfeita de conduzir sua noiva, ele disse que sua vontade perfeita é, e sempre foi, ouvir e crer na voz do seu profeta vindicado, pois ele, e somente ele, tem o assim diz o Senhor, é por isso que ele enviou seu anjo, por isso que ele o escolheu. Por isso que ele fez com que isso fosse gravado, é alimento espiritual a seu tempo, maná escondido para sua noiva. Durante as sete eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha, por isso no fim desta era, vou vomitá-los da minha boca, tudo acabou, eu certamente vou falar, claro que sim, eu estou aqui no meio da igreja, o amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Oh sim, isso é assim. Durante as sete eras, sem exceção, os homens estimam sua palavra acima da minha. Você tem de se perguntar, isso não está acontecendo entre nós agora mesmo? Não toque as fitas na igreja, mas você deve ouvir seu pastor, apenas toque as fitas em casa. Eles não colocam a voz dele nas fitas como a voz mais importante, mas a voz deles estão apontando as pessoas para si e para a importância do ministério deles, do chamado deles para trazer a palavra, para liderar a noiva. Mas a noiva não pode tolerar isso, ela não aceitará isso, não o fará, não o cederá nisso, é a voz de Deus e nada mais, é o que a palavra diz. A pergunta na mente das pessoas hoje é, quem Deus escolheu para liderar sua noiva? As fitas ou o ministério quíntuplo? O ministério aperfeiçoará a noiva? O ministério guiará a noiva? De acordo com a palavra de Deus, esse nunca foi o seu caminho. Há muitos homens hoje que dizem ter seguido e crido nessa mensagem por anos a fio, mas agora estão colocando o ministério deles como a voz mais importante que se deve ouvir. Então, qual ministério você seguirá? Em qual ministério você colocará seu destino eterno? Todos eles dizem que são chamados por Deus para pregar a mensagem? Não nego nem questiono isso, mas alguns dos ministros mais influentes nas fileiras do ministério quíntuplo dizem, Não é a voz de Deus, é apenas a voz de William Brunham. Outros dizem, os dias da mensagem de um só homem já passaram, ou essa mensagem não é o absoluto. É isso que o está guiando? Homens que têm pregado em centenas de suas convenções, grandes líderes do ministério quíntuplo, agora negam a mensagem e dizem, Esta mensagem é falsa, hoje a maior parte de todo o ministério diz, vocês não devem ouvir a voz do anjo de Deus na igreja, apenas em suas casas. O irmão Brunham nunca disse para tocar fitas na igreja, isso é inacreditável. Não posso acreditar que um irmão ou irmã que diz crer nesta mensagem, crer que o irmão Brunham é o sétimo anjo mensageiro de Deus, O filho do homem falando, cairia em uma declaração tão enganosa como essa? Isso devia lhe dar nojo, se você for noiva, dará. Deus nunca muda de parecer sobre sua palavra, ele sempre escolheu um homem para liderar seu povo. Outros tem seu lugar, mas eles devem conduzir o povo àquele que ele escolheu para liderar o povo. Acorde pessoal, ouçam o que esses ministros estão lhes dizendo. Há citações que eles estão usando para colocar o ministério deles, adiante do ministério do profeta. Como o ministério de um homem pode ser mais importante de se ouvir do que a voz vindicada de Deus, que lhe provou e vindicou ser assim, diz o Senhor. Ele nos disse, repetidas vezes, que pode haver homens verdadeiramente ungidos, com o verdadeiro Espírito Santo sobre eles, que são falsos. Há apenas uma maneira de ter certeza, fique com a palavra original. Pois a mensagem e o mensageiro são o mesmo. Há apenas uma voz que Deus escolheu para ser assim, diz o Senhor. Uma. O verdadeiro ministério lhe dirá que não há nada mais importante do que ouvir a palavra de Deus, que provém da voz de Deus na fita. Eles podem pregar, ensinar, ou seja o que for que sejam chamados a fazer. Mas devem colocar a voz de Deus em primeiro lugar. Mas eles não estão fazendo isso. Mas colocando o ministério deles em primeiro lugar. Suas próprias ações provam no que eles creem. Eles evitam responder a pergunta sobre colocar a voz de Deus em seus púlpitos, dizendo, O irmão José não acredita em ministros. Ele não acredita em se ir à igreja. Eles adoram um homem. Estão seguindo aquela doutrina de José. Ele está criando uma denominação, ao tocar e ouvir as mesmas fitas, apenas distraindo as pessoas da questão principal. Suas ações provam no que eles creem, através do que ensinam ao povo, seu ministério em primeiro lugar. Eles dizem que o fato de as pessoas ouvirem a mesma fita ao mesmo tempo, é uma denominação. Não é exatamente o que o irmão Branham fez quando esteve aqui, conectar as pessoas para ouvirem a mensagem todas ao mesmo tempo? Pergunte a si mesmo, se o irmão Branham estivesse aqui hoje em carne, ele não teria toda a noiva conectada para ouvi-lo ao mesmo tempo? Será que ele não tentaria reunir a noiva em torno de seu ministério, como ele fez antes de Deus levá-lo ao lar? Deixe-me acrescentar algo aqui. Os críticos dirão, veja, lá vai ele, muita ênfase no homem. Eles estão seguindo um homem. William, Marion, Branham. Vamos ver o que a palavra também diz sobre isso. Isso vai enfurecer o diabo como nenhuma outra coisa. E ele vai me atacar ainda mais. Mas, pessoal, é melhor verificar isso com a palavra. Não porque eu disse, não. Pois aí eu seria como qualquer outro homem. Mas abram o coração e a mente e verifiquem isso com a palavra. Não o que qualquer outro homem diz ou interpreta para vocês, mas o que o profeta de Deus disse. Depois desta carta, eles lhe darão citação após citação após citação. E eu digo amém para cada citação. Mas e o principal? Eles estão usando as citações para lhe dizer que ouvir o profeta é o que você deve fazer? Ou ouvir o ministério deles? Se eles dizem que ouvir a mensagem ao profeta, então lhes diga para colocar essa voz em primeiro lugar em sua igreja. Com base apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam. Aí está. Essa única citação lhe diz que não pode, e não será, um grupo de homens. Não é o ministério que unirá as pessoas, considerando apenas o comportamento humano. Eles estão divididos em pontos menores de doutrinas importantes. Não é possível que todos concordem. Portanto, é preciso voltar à palavra original. Quem então terá o poder da infalibilidade, que deve ser restaurado nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura? Quem nos guiará? Uma voz com o poder da infalibilidade terá que liderar a noiva. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Glória! Está perfeitamente dada e perfeitamente compreendida. Não precisa de interpretação, pois foi perfeitamente dada. E nós, a noiva, compreendemos e cremos perfeitamente em cada palavra. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase dois mil anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião que, como João Batista e Elias de outrora, ele ouvirá somente de Deus. Ele terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus. Ele, como é declarado em Malaquias 4, 6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia. E eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos juntamente com ele, naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor. E serão seu corpo, e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Nós o vemos. Cremos nisso. Estamos descansando nisto. Você está convidado a juntar-se a nós enquanto ouvimos o porta-voz de Deus, a voz que unirá a noiva de Jesus Cristo, seu profeta vindicado. Enquanto ele nos dá a verdade exata, às 12 horas, horário de Jeffersonville. Irmão José Brannan. Amém. Amém. Amém.